Primeiramente, hoje, em meio de tantos temas disruptivos do marketing digital, existe uma prática de tentar responder perguntas tão óbvias, porque quando se fala em investir em marketing digital, se pensa em resultado, se pensa em converter em venda. E existe uma pequena tendência de responder questões óbvias com tecnologias futuras, tecnologias disruptivas e etc. Mas considerando todos os recursos que já existem no marketing digital, a nossa reflexão veio exatamente em trazer a eficiência devida de utilizar esses recursos, porque eles são mais que suficientes para ajudar a identificar esses momentos. E uma vez que se identificam esses momentos, os resultados das suas campanhas de marketing digital, dos seus investimentos de marketing digital, tendem a ser muito mais significativos. Então, o grande contraste que a gente traz hoje são todos os temas de dados analíticos, de enriquecimento de leads, de identificação de canais e plataformas de marca digital, que é uma realidade hoje, e elas conectadas com a eficiência correta para resultados, traz para a gente o grande valor de identificar esses momentos. Obrigado.